Bom dia a todos e a todas, colegas, vereadores, amigos, peço que, havendo quórum na comissão, peço que já possamos proceder ao início de mais uma reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Declaro a presente sessão aberta, desde já adentrando a pauta do dia. E tem um da pauta, o projeto do vereador Leandro Sena. Senhor presidente, bom dia, em tempo. Senhor presidente, eu gostaria de incluir na pauta de hoje um projeto da mesa diretora. Projeto epigrafado sob o número 2021-000-1893. Pedido de inclusão em versão de pauta, solicitado pelo vereador Bruno Diniz. Projeto lido pelo vereador em votação. Salvorados, irmãos, como estão os contratos que se manifestem. Projeto incluído. Projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Pedro Azulão, Júnior. Pela ordem, vereador Pedro Azulão, Júnior. pelo prazo de cinco minutos. Vamos entrar na outra pauta. Posteriormente, a gente volta para fazer a votação. Portanto, vereador Abel, com a palavra. Presidente, quero pedir a inclusão em versão de pauta do projeto 2021-505, do autor prefeito de Goiânia. Cuida do projeto de lei, iniciativa do prefeito. Sessão autoriza a permissão de uso de uma área municipal na Avenida Neblon, rua da Marabaíba, setor Jardim Atlântico, nessa capital. Pedido de inclusão em versão de pauta. Pedido de inclusão em versão de pauta solicitado pelo vereador Abel. Projeto lido pelo mesmo. Em votação, favorável a assumência da comissão, contrário se manifesta. Em pedido, aprovado. Havendo a devolução do primeiro projeto, da inversão de pauta, devolução pelo vereador Pedro Azulão, Júnior. Coloco o primeiro projeto em discussão. Senhor presidente, só para esclarecer as pessoas que estão assistindo a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto de lei trata da questão do organograma funcional da Casa, da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Goiânia. Obrigado, vereador Bruno Diniz. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Salvorável a assumência da comissão, os contrários se manifestem. Projeto de número 470, barra 21, aprovado. Próxima pauta, pedido de inclusão em versão, feito e aprovado pelo vereador Jeverson Abel. Projeto está em discussão, vereador. Projeto está em votação. Salvorável a assumência da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Entrando na pauta do dia. Projeto de autoria do vereador Leandro Sena. Projeto que revoga o artigo 73 e parágrafo único da lei complementar 335 de 21. Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Municipal. Procuradoria manifestou-se pela ilegalidade do projeto. Relator, Pedro Silão Júnior, pela aprovação do mesmo. Havia sido aprovado o pedido de vistas de minha autoria, mesmo não sendo possível a minha votação no referido projeto, por estar na presidência dessa comissão. Mas, eu posso manifestar um posicionamento que é, vai de encontro ao posicionamento da Procuradoria. Lendo o projeto, eu vi que, na verdade, o vereador Leandro Sena, que tem, que é um bom projeto, mas, infelizmente, ele altera a estrutura administrativa da Prefeitura de Goiânia. Ele muda a questão de cargos, de gratificações em relação à revogação do artigo 73 dessa lei. Essa lei, que é justamente a lei que trata da organização administrativa da Prefeitura. E, eu creio que, aprovando esse projeto, nós estaríamos abrindo um precedente perigoso nessa casa aqui. E, vai ser vetado. Já adianto, será vetado pelo Poder Executivo. Portanto, eu, apesar de não poder fazer o voto em separado, mas eu peço a vossas excelências e surgir o arquivamento do presente projeto. Projetos estão em discussão. Senhor presidente, com todas as vênias ao meu amigo, vereador Leandro Sena, Infelizmente, essa proposição, ela perpassa a competência legislativa dessa casa. Diante disso, eu tenho certeza que o vereador Pedro Azulinho fez um voto político sobre a matéria. No entanto, eu vou apresentar um voto jurídico pelo arquivamento da proposição. Senhor presidente, acompanho o voto do vereador Bruno Diniz e a sua orientação também. Acho que essa matéria realmente tem que ser arquivada. Portanto, o projeto está em votação. Voto, separado pelo vereador Bruno Diniz, pelo arquivamento da matéria. Os favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto arquivado. Item 2 da pauta, projeto número 200, barra 21, dispõe sobre, projeto de minha autoria, que dispõe sobre o fornecimento e instalação pela concessionária de serviço de água e de válvulas de retenção de ar para hidrômetros a imóveis do município de Goiânia. Projeto com vistas ao vereador Bruno Diniz. Projeto está em discussão. Vereador Bruno Diniz, posteriormente, vereador Pastor Wilson. Senhor presidente, eu analisei essa matéria com muita acuidade. Posso continuar? Fique à vontade, vereador. Eu analisei essa matéria com muita acuidade e vou refluir do meu entendimento, me manifestando favorável à propositura promanada por vossa excelência. Obrigado, vereador Bruno. Vereador Pastor Wilson. Presidente, mais uma vez, quero te parabenizar sobre esse projeto que a vossa excelência apresentou aqui na CCJ. Isso aqui é um projeto que você vai tirar toda dúvida do consumidor. Muitas coisas aqui que você vê... Não, hein? Presidente... Pois não. Eu já vou votar meu voto separado aqui pela aprovação. Pelo projeto. O voto da vossa excelência. Agradeço e, somente justificando a necessidade do projeto, eu tive a oportunidade de ter acesso a vários estudos técnicos a respeito dessa matéria. Esse projeto é um projeto que eu não tenho problema de dizer que é copiado, adequado, é um projeto que foi aprovado lá em Curitiba, que eu tive a oportunidade de pesquisar e é extremamente comum. Nos hidrômetros, geralmente, além da água, propriamente dito, sempre passa uma quantidade pequena de ar, o que, obviamente, soma também na conta de água de cada um dos moradores e moradoras da cidade de Goiânia. Portanto, acho que é um projeto que faz justiça e, como a concessão de água é do município de Goiânia, a Saniagua é uma prestadora de serviço da cidade de Goiânia, nada mais justo e, dentro das nossas competências, um projeto como esse. Então, agradeço tanto ao vereador Bruno quanto ao vereador Pastor Wilson o apoio em relação a esse projeto. Vereador Pedro Osdão Júnior. Sr. Presidente, eu também não tenho dúvida que é um bom projeto, mas, infelizmente, vou fazer um voto político. Apesar que a comissão aqui é uma comissão para ver os méritos. Isso aqui é muito difícil ir para frente, mas, em respeito a você, vou fazer um voto político, mas já fazendo um compromisso aqui. Prefeito, vetor, não vou agir da mesma forma que o meu amigo, o vereador Santana, fez ontem, votando lá no projeto do Edgar, mesmo o autor votando contra o vereador Santana, que não tinha... Não, ele tem coisa a ver com o projeto, mas sou o único vereador. Minha preocupação aqui, nessa casa, é isso, que não para. O vereador apresenta aqui 200 projetos, 199 são inconstitucionais, todos são vetados e, depois, nem eles não contam de defender. Mas, meu amigo é o Edgar, meu parceiro, não tenho dúvida aí que, às vezes, ele não soube articular. Mas, se vetar, infelizmente, você não vai poder contar comigo. E, Vossa Excelência, tem razão, agradeço pelo voto, pelo apoio, e, sem dúvida nenhuma, até pela importância do projeto, farei questão de trabalhar junto ao prefeito para que o projeto seja sancionado. Portanto, o projeto está em discussão, o projeto está em votação. Os favoráveis, no caso, ao voto em separado, feito pelo vereador Bruno Diniz, na verdade, voto em separado não, porque Vossa Excelência refluiu do seu voto. Então, voto pela aprovação do projeto. Sim, o pastor Wilson, desculpa, apresentou um voto separado, não é, pastor? Portanto, voto em separado, vereador pastor Wilson. Os favoráveis ao voto em separado pela aprovação do pastor Wilson permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Portanto, projeto aprovado. Item 3 da pauta, projeto, inclusive... Aprovado. Deixa eu, antes de continuar a nossa análise da pauta, gostaria de cumprimentar, das boas-vindas aos nossos dois vereadores, amigos, Rafael da Saúde, vereador Santana, a quem eu não convido, mas eu convoco, para que juntem-se a nós, aqui à mesa, possam dar sua contribuição, são sempre muito bem-vindos aqui. Portanto, continuando a pauta, item 3, projeto de autoria da vereadora Sabrina Garceis, Instituto Política Municipal de Orientação, Diagnóstico e Tratamento da Endometriose e da Outras Providências. Procuradoria pela Ilegalidade, relator vereador Bruno pelo arquivamento, projeto com pedido de vistas, dos vereadores, Bruno Diniz, Mauro Rubem e Pastor Wilson. Renovar. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador... Pode falar primeiro. Vereador Pastor Wilson. Pode falar. Presidente, tanto eu quanto o vereador Pastor Wilson, gostaríamos de renovar o pedido de vistas, inclusive, diante dessa renovação, tendo acesso, vereador Mauro Rubem, ao voto, em separado de V. Exª. Presidente, pela ordem. É, só uma citação, porque nós já temos dois pedidos de vistas em relação a esse projeto. Então, creio que não seria possível. Só um pedido. Só um pedido. Só existe um pedido aí. Nós tivemos um pedido no dia 24 do 11 do vereador Pastor Wilson e um segundo pedido na última reunião do Bruno Diniz, Mauro Rubem e Pastor Wilson. Nesse caso. Questão de ordem, presidente. Sim, questão de ordem, vereador Mauro Rubem. Só para apresentar o nosso voto em separado, e aí talvez, eu não sei, o vereador Pastor Wilson, o vereador Bruno Diniz, possam sentir contemplados. Senhor presidente, nós analisamos aqui essa matéria, e para não ler o voto em completo, eu queria apenas pegar dois trechos aqui do nosso voto em separado, que é o seguinte, no nosso entendimento, e todo o ordenamento jurídico, essa proposta da vereadora Sabrina, ela não dispõe sobre criação de estrutura ou atribuição de qualquer órgão público da administração. Isso tem uma confusão aqui, quando a gente fala em política pública e determinação de gastos ou mesmo o funcionamento da estrutura. Tampouco gera encargo de natureza a administração municipal, porque ela estabelece uma política. Compete-se dessa forma que essa matéria consaga a atribuição do governo do chefe do Poder Executivo, traçando suas competências próprias da administração e gestão. Portanto, eu apresento o voto separado, seu presidente, pela aprovação da matéria e não pelo arquivamento como está. É isso que eu gostaria. Portanto, voto em separado, vereador Mauro Rubem, pela aprovação da matéria. Vereador Bruno Diniz, que eu falo. Senhor presidente, diante do voto em separado do vereador Mauro Rubem e atento à manifestação primeva exarada por mim, no sentido do arquivamento do projeto em tela, eu vou refluir do meu entendimento em razão do entendimento do vereador Mauro Rubem sobre esse ponto, e me manifestar favorável à aprovação. Vereador Pastor Luiz, eu sou com a palavra. Vereador Pastor Luiz. Presidente. Eu estou falando, nós estamos falando, nós estamos andando muito perto, Bruno. Presidente, eu não vou fazer de novo, eu voto separado. Eu voto pela aprovação desse projeto, já que não tem jeito mais de pedir vista dele, é uma importância muito grande para as mulheres. O Tel Mauro relatou sobre o negócio de crescer a folha de gastos, eu acho que isso aí não é o problema, não. Nós já temos tratamento para isso, e tem as cirurgias eletivas, viu, Mauro? Para que possa fazer esse tratamento. Então, meu voto separado é pela aprovação. Obrigado, Obrigado, vereador Pastor Wilson. O projeto está em votação. Vou colocar em votação, voto separado, o vereador Mauro Rubem. Voto separado, vereador Mauro Rubem, pela aprovação do projeto. Portanto, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Obrigado. 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 Obrigado.